Já vai, já vai, já vai. Infelizmente, os exames confirmam que ela está muito doente. Quando tudo parece perdido. Eu consigo raciocinar sobre a hipótese de que tudo vai correr bem. Chama-se fé, Christy. Eu não tenho fé. Continuar acreditando. Pode tornar qualquer coisa possível. Está me dizendo que quando a minha filha caiu de 10 metros, ela bateu a cabeça no lugar certo, que não a matou, nem a paralisou, mas, em vez disso, a curou. Baseado numa história real. Milagres do Paraíso. Hoje, depois de Fina Estampa, em Cinema Especial.